Oi, bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Acorda, produção! Acorda! Bom dia! Vamos para a nossa rotina da manhã! Tá! Produção, acorda! Pronto! Deixa eu colocar a minha viseira. Hoje é domingo de manhã, vamos mostrar a nossa rotina em família. Já vamos para o banheiro. Enquanto produção toma banho, eu vou escovar meu dente. Opa, não coloquei pasta de dente. Pronto! Pronto, abrir a torneira, limpar a escova, pronto, fechar. Você não passou pasta de dente? Não precisa! O que não precisa? Tô! Ai! Vai! Nossa! Pode escovar mais! Ai, tá bom! Precisa escovar todos os dentes. Eu não tenho dente quase. Pronto! Eu vou para o banho. Tá! Segura a minha viseira aí. Enquanto isso eu vou no banheiro. Não, socorro! Acabou meu banho. Me dá a minha viseira e eu já vou lá para ver as crianças. Tchau! Tchau! Sem fazer barulho, produção, todos estão dormindo. Bom dia! Acorda, Pedrinho! Acorda, Pedrinho! Calma, produção! Vamos explicar para o pessoal que está assistindo quem são os bebês. Tá! Vou abrir os berços. A Candy. Pode levantar a Candy. Ela gosta de chupeta, mas vamos tirar a chupeta. Depois ela usa mais. Já acordou, guarda a chupeta. Esse é o... É o Pedrinho! É, então! O Pedrinho! Você não sabe o nome? Não, eu estava acordando ele agora há pouco. Deixa eu tirar a chupeta dele também. Acordou, Pedrinho! Pode colocar uma fraldinha nele aí. Espera aí. Ê! Mudou! Tá bom, vamos trocar. Tá. A Clarinha também usa a chupeta. Tira a chupeta dela. Vou colocar uma roupinha bem bonitinha. Pronto! Tira a fralda. Depois a gente joga fora a fralda. Tira essa também, que já está usada. E o último! Chiquinho! O Chiquinho, ele não dorme com chupeta. Ele gosta de dormir com o cachorrinho de pelúcia. É. E fraldinha pro Chiquinho. Deixa eu tirar essa. A Candy, acho que eu vou pôr roupinha nela também. Pronto! Agora, vamos colocar um bonezinho na Candy, um bonezinho no Pedrinho e um chapéuzinho na Clara. Chiquinho, não dá pra colocar. Uai, por que, coitado? Uai, esse cabelinho dele aqui. É fashion. Não dá. Um dia vamos levar todos no salão pra cortar o cabelo. Não. Agora, cada um no seu cadeirão. Oh, acertei no cadeirão. Ué, você no cadeirão, ué. Acertei no cadeirão da Clarinha. Vai, produção. Vai dar mamadeira pra cada um. Esse do Chiquinho. Nossa, mas que trabalho. Quem manda fazer quatro filhos? Chiquinho não quer tomar. Toma, toma. Todo mundo toma. Ó, eu fiz compras. Comprei leite com chocolate, suco de laranja, leite para os bebês. Coloquei um vasinho de rosa aqui na mesa pra ficar mais bonitinho. Todo mundo já tomou leite? Sim. Pode colocar tudo na pia que depois o papai vai lavar. Meu Deus. Todos já tomaram o leitinho. Agora vamos pescar. Pescar. Vem Chiquinho. Vem Clarinha. Vem Candy e Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Nós vamos passear. Acorda, Pedrinho. Vamos. Vamos. Chegamos. É aqui. Nossa, olha essa loja que legal. É, tem um monte de coisa pra água, pra pesca. Olha quantas iscas aí. Tem até mergulho ali em cima, ó. É legal. Olha, filhos. Bolinhas de sabão. Na volta a gente vê. Vai lá falar com o moço. Fala que você quer pescar. O moço, eu tô indo pescar, viu? Ó. Tá bom, obrigado. Ah, já tem lugar pronto? Já. Banana. Eu quero banana com chocolate, produção. Eu quero, eu quero. Abriu. Escolhe aí. Ó. Clarinha pegou uma. Chiquinho pegou outra. Aô. A Candy já comeu. Você não vai querer, produção? Eu quero, lógico. Vamos com as bananas do senhor banana. Não, Chiquinho. Essa é minha. Come, Chiquinho. Todo mundo vai comer banana. Clarinha também. Bora apaga aí, produção. Obrigado. Ai, como os tão pesados. Ah, aqui a vara já tá prontinha no lugar. Bom, vai lá brincar com a mamãe, que eu vou pescar. Nossa, produção, vou ter que cuidar dos quatro sozinha? Sim. Ah, Clarinha quer ir com você. Tá bom. Fica aqui, Clarinha. Vai, Chiquinho. Vamos torcer pro seu pai pegar algum peixe. Vou botar a isca. Será que ele consegue pescar alguma coisa? Eu acho que não vai pescar nada. Olha. Tá beliscando. Tá beliscando. Será que vem peixe? Peguei. Olha que legal. Ai, eu não quero segurar o peixe, não. Vou soltar. Ai, quase que eu caio. Não, não é pra jogar, não. Então, vai lá atrás dele. Peraí. Ele foi atrás do peixe. Cuidado, produção. Cuidado, tubarão. Aonde? Corre, volta pra cá. E o tubarão tava perto de mim. Por que você não me avisou antes? Eu avisei. Por que você foi mergulhar sem conhecer o lugar? Eu fui pegar o peixe lá. Tem que pegar com a vara. Fica quieto agora aí. Sossega e pesca com a vara. Ah, mudei de ideia. É melhor ficar por aqui mesmo. Não. Em vez de ficar pescando aí, vamos pegar os quadrigêmeos e fazer um passeio de barco. Vamos. Boa tarde. Nossa, passeio de barco no barco de camarão. Tem um monte de camarão. Ah, é lagostinha. Lagosta. Siri. Uhul. Ih, mas o barco tá balançando um pouco, né? O barco tá balançando muito. Ixi, tá todo mundo passando mal aí? Não acredito que vamos ter que descer. Mas o barco tá indo embora. Calma, a gente só vai ver os bichinhos. Olha, filhos. Quanto bichinho. Tem leão marinho. Tem foca. Olha, o mergulhador. O que será que ele vai fazer? A produção tá com medo de descer do barco. Tá passando mal com as meninas. Ah, dá pra entrar aqui no mar. O tubarão martelo. Quantos bichinhos. Tem polvo. Olha, esse peixe é diferente. Dá pra enxergar tudo. Ocorro. Tô passando mal. Nossa, não acredito. O mergulhador encontrou o tesouro. Um baú com muito ouro. Obrigada. Olha, produção. Ainda tão passando mal? Tamo, vambora. Chega por hoje de passeio de barco. Uh, bem melhor. Se você quiser, pode ir lá você de novo. Não, chega. Já conseguimos trazer o baú da felicidade. E agora precisamos pensar em como levar o baú. Eu levo nas costas. Então vamos embora. Ah, mas antes vamos pedir pro pessoal deixar o like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E deixe nos comentários o que vocês querem que a gente faça. Isso mesmo. Toca Life. Tchau. Tchau, pessoal. Vamos gastar. Tchau. Tchau.